A gente começa a edição desta segunda-feira com notícia boa para a saúde. Isso porque um novo estudo trouxe resultados animadores sobre o câncer. Vamos acompanhar. Pesquisadores da Suécia analisaram os impactos de temperaturas mais frias sobre células cancerígenas em camundongos. O estudo acabou mostrando que o frio ativa gordura marrom, parte do tecido adiposo responsável pela produção de calor corporal. Esse calor consome os açúcares que os tumores usam para prosperar. Ou seja, quando ativado pelo frio, o tecido adiposo marrom compete pela glicose e pode ajudar a inibir o crescimento de tumores. Nos testes, os cientistas compararam o ritmo de crescimento das células malignas e as taxas de sobrevivência dos camundongos expostos a temperaturas quentes e frias. Os roedores que ficaram em ambientes frios tiveram crescimento mais lento das células tumorais e viveram o dobro do que aqueles que ficaram expostos a uma temperatura quente. Para reforçar o que foi observado, os pesquisadores removeram a gordura marrom de alguns dos animais e o efeito benéfico visto antes não ocorreu. Em outras palavras, sem o tecido adiposo marrom, os tumores tiveram uma taxa de crescimento semelhante aos que foram expostos a temperaturas mais altas. Os testes também foram realizados em humanos, com seis voluntários saudáveis e um com câncer. Este último exposto em locais com duas temperaturas diferentes. Uma semana sob 22 graus Celsius e quatro dias sob 28 graus Celsius. E o resultado mostrou que na temperatura mais fria, houve aumento da gordura marrom e redução da captação de glicose do tumor. A ciência deu mais um passo no que pode ser um avanço e tanto para o tratamento do Alzheimer. Os pesquisadores trocam sangue entre camundongos e o resultado foi surpreendente. Vamos ver. Cientistas trocaram sangue entre camundongos para fazer um experimento que pode ajudar no tratamento do Alzheimer. De acordo com um estudo divulgado pelo Medical News Today, a equipe realizou testes conectando cirurgicamente a circulação sanguínea de um camundongo do tipo selvagem, sem modificações ou Alzheimer, com a de um camundongo que tem Alzheimer. O procedimento foi realizado uma vez por mês durante dez meses. Os pesquisadores concluíram que o tratamento de troca de sangue diminuiu a taxa de crescimento da placa em alguns e preveniu o acúmulo em outros camundongos. Se viável em humanos, o método pode atrasar ou até interromper a progressão da doença. O grupo também testou isolar a proteína beta-amiloide no sangue, usando anticorpos que não podem atravessar a barreira hematoencefálica. Os resultados foram os mesmos. Segundo os cientistas, o procedimento pode ser adaptado, porém outros estudos ainda são necessários, considerando que humanos são bem diferentes de camundongos. A troca de sangue total não é viável em seres humanos, mas existem duas tecnologias atualmente na prática médica, que são comuns e que podem funcionar, a plasma férise e a diálise sanguínea. Atualmente, essas técnicas estão sendo adaptadas para estudos com camundongos, e se os resultados forem positivos, o próximo passo será iniciar alguns ensaios clínicos com humanos afetados pela doença de Alzheimer. Obrigado.